Atenção aos estudantes dos cursos de Economia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Serviço Social, Jornalismo, Psicologia, Turismo e Designer de Governador Baladares e Juiz de Fora, que irão colar grau no segundo semestre deste ano e no primeiro de 2019. Você deve realizar o ENAD, pois ele é requisito obrigatório para receber seu diploma. Procure seu coordenador para garantir sua inscrição no período de 2 de julho a 31 de agosto. A prova será no dia 25 de novembro.